Olá amigos, nesse vídeo eu só vou dar a minha opinião, não tenho intenção de confrontar ninguém Eu gostaria de, claro, ouvir a sua opinião na descrição Então, Jesus Cristo, ele estava fazendo milagres, ele era um fazedor de milagres Ou ele estaria usando tecnologia anciã, ou ele seria um cara com ideais futurísticos somente Algumas pessoas vão dizer o seguinte, está escrito na Bíblia que ele fazia milagres Então, está claramente ele fazia milagres e qualquer pessoa que negar isso é blasfêmia e é uma herege e blá 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 Eu vou argumentar o seguinte, imagina que você está dois mil anos atrás Andando por águas, ressuscitando pessoas, multiplicando comida, dando vinho para as pessoas Você acha que você teria poucos seguidores? Hoje em dia, um mágico, uma pessoa que faz truques de mágica, ele confessa que são truques, ele nem sequer diz que são milagres Essa pessoa tem milhões de seguidores, tem contrato com corporações, tem uma fortuna, são famosos, apresentam shows em todos os lugares Basicamente todo mundo segue essas pessoas, porque isso é interessante Jesus só tinha doze seguidores Então ele sai multiplicando água, comida e por aí, tudo mais E só tem doze seguidores, só doze pessoas resolvem seguir ele E uma delas ainda o traz por metal Prata Puro e simples É o mesmo argumento no caso de tecnologias anciãs Imagina então que ele era capaz de desintegrar todos os inimigos Ele era capaz de tomar o império de César para si E ao contrário, em vez de fazer isso, ele morre numa cruz Eu acredito inclusive que Jesus não teria muitos seguidores, inclusive hoje Hoje uma pessoa entrando na internet falando só sobre paz e amor Falando sobre princípios de religião, uns princípios de espiritualidade Basicamente falando sobre a verdade da Bíblia, falando sobre amar o próximo Essa pessoa não tem muitos seguidores Inclusive são inscritos de alguns e não passam, sei lá, de cem inscritos que eles têm E se hoje que Jesus é conhecido pelo mundo inteiro Ainda ele tem poucos seguidores Imagina dois mil anos atrás Imagina que todos os sacerdotes, todos os imperadores, César Adorariam ter um mágico do seu lado Um ilusionista do seu lado Um fazedor, um multiplicador de pãos Pra que plantar? Agora a gente tem Jesus, ele vai dar pão pra todo mundo Pra que colher uva? Ele vai dar vinho pra todo mundo O imperador adoraria ter ele do lado Por que o imperador mataria uma pessoa dessa? Uma galinha que dá ovos de ouro? Por que um sacerdote corrupto faria isso? A não ser que Jesus estivesse falando o contrário E se ele tivesse princípios futurísticos Ideais, futurísticos Princípios de liberdade Se ao invés de ficar dando pão E vinho E andando nas águas E ressuscitando os outros E dando comida de graça E se ao contrário disso ele estivesse falando Sobre o princípio de liberdade Como dê a César o que é de César Ou seja, dê um imposto A quem colhe o imposto Ele falou isso ao cobrador de imposto E dê a Deus o que é de Deus Ele novamente Ele não criou livro algum Ele não Recomendava livro de ninguém Que não seja as escrituras A única vez que ele escreveu Foi na areia Então eu acredito que era um cara Extremamente simples Um cara comum Muitos apócrifos inclusive Demonstram ele como uma pessoa Além de comum Em muitos casos Uma pessoa feia Uma pessoa de poucos seguidores Uma pessoa falando sobre política Filosofia Nem hoje consegue uma grande audiência Essa é a verdade Ninguém dá a mínima Para esse assunto É por isso que teria poucos seguidores O que é falando sobre Renunciar o Estado Renunciar a César O verdadeiro reino de Deus Não pertence aqui Não parece um princípio Um pouquinho de liberdade Para vocês isso daqui Amar o próximo como a si mesmo É a única lei A única lei basicamente É a segurança Por que vocês acham que Ninguém fala sobre liberdade Hoje em dia Num país socialista Há dois mil anos atrás Imagina ele falando Para o imperador Olha você é um comunista Está cobrando imposto Das pessoas E está fazendo leis morais Se hoje ele já iria Para a cruz Imagina ele falando isso Na cara do imperador Vai para a cruz Filha da puta É o que o imperador falou Porque ele estava falando Sobre o princípio de liberdade Ele não estava ali Fazendo milagres Tudo isso É contos Fábulas Que a igreja Resolveu compilar Na bíblia Porque ele pertence Porque ele favorece Jesus milagroso Esquece de Não Continue dando seu dinheiro Para nós Continue fazendo sua Contribuição mensal Para que pagar imposto Não Para que pagar imposto É um absurdo Se vocês tem que pagar imposto A igreja não A igreja é santa A igreja não pode pagar imposto A igreja é santa Caralho Então vocês veem aqui Imagina há dois mil anos atrás Vocês falando sobre liberdade Sobre política A filosofia Sobre Deus Do amor Deus da justiça E segurança Imagina isso Há dois mil anos atrás É óbvio que ele foi para a cruz Sobre essa perspectiva Muito diferente da perspectiva De tecnologias anciãs Ou de fazedor de milagres E em ambos os casos Não tem por que essa pessoa ir para a cruz Não é óbvio Não faz sentido O cara está multiplicando comida Para as pessoas Dando vinho para as pessoas Imagina Eu chego na favela E falo Olha gente Trouxe um caminhão de comida E vinho E vai ter para sempre Não precisa mais trabalhar Você acha que essas pessoas Iam me colocar na cruz Ou se eu chegasse lá E falasse Não Vocês não precisam trabalhar Para o imperador Vocês não precisam trabalhar Para o estado Sejam libertários Sejam o seu próprio reino O reino de Deus Está em vocês Não sei o que Imagina isso A polícia vai Passa E me leva rapidinho E some comigo Hoje em dia também Nada mudou em dois mil anos Nada mudou Então essa é a minha opinião Gostaria claro de ouvir a de vocês Se inscrevam Compartilhem Até a próxima Tchau 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 Tchau